Richardesson, Richardesson lateralmente, tocou pra Jean, cochilou, voltou, dentinho, roubou, tocou na frente, Ronaldo não consegue chegar, tocou o André Dias, Ronaldo entrou, bateu, é gol! 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 Ed Ronaldo, camisa 9! Arremesso cobrado, Jean parou, o Dentinho estava voltando, roubou e tocou na frente, André Dias dominou, Bosco saiu, ele recuou pra Bosco, mas tirando do goleiro do São Paulo, com enorme categoria, enrolando pra Ronaldo! E ele ainda falou, faz Ronaldo, faz Ronaldo, faz Ronaldo, é um presente pra você! Tchau! Tchau!